GRANDE FM MUSIC Como uma bala em minha vida passou Mas deixou a marca de uma grande dor Você foi do caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade Do meu peito ainda enfate A vontade de ter você Só mais uma vez É, vou vivendo por viver Tudo, tudo que tenho não vale você Procuro a forma ideal Pra livrar-me deste mal Mas nada, nada me faz te esquecer Você foi do caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade O meu peito ainda enfate A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez É, é, é GRANDE FM MUSIC